Música Livre do amor e do fim Comigo, só pra mim Livre do amor Alfoliada Nas canções velozas Dona das minhas obras Senhora dos Cabeceiros Livre das ansias E dos anseios De manter pensamento Senhora dos Sossego Livre do amor Onde vês Para somente ser Para não mais que estar Para não mais que estar Livre do amor Para não mais que estar Livre do amor Para não mais que estar Música 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 Amém. 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 Amém.